Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 341 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina 11 de Maio de 1934 Um dia, pela manhã, quando abri o portão para deixar entrar as pessoas que distribuem o pão Entrei por um momento na capela para fazer uma visita de um minuto a Jesus E renovar as intenções do dia Ó Jesus, eis que hoje ofereço todos os sofrimentos, mortificações, orações na intenção do Santo Padre Para que aprove a festa da misericórdia Mas Jesus, tenho mais uma palavra a dizer-vos Estou muito admirada Por me mandar desfalar dessa festa da misericórdia Visto que Uma festa assim Dizem-me, já existe Então, por que tenho que falar disso? E Jesus me respondeu Quem dos homens sabe dela? Ninguém E até aqueles que devem divulgar e ensinar os homens sobre a misericórdia Eles mesmos, muitas vezes, não sabem Por isso, desejo que esta imagem Seja solenemente bencida No primeiro domingo depois da Páscoa E que receba veneração pública Para que toda a alma possa saber disso Faz uma novena na intenção do Santo Padre A qual deve consistir em 33 atos Isto é, na repetição de tantas vezes Da oração A misericórdia que te ensinei Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso seletíssimo Filho Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós